Fala aí galera, beleza? Falar um pouquinho da partida do CSA de ontem contra o Atlético Goianiense É um empate que pra muita gente foi até decepcionante Pra outros são um ponto importante Eu acho que o empate não foi horrível, né? Poderíamos sim ter conseguido a vitória, tivemos chances pra isso Mas infelizmente a vitória não veio nessa rodada E isso traz uma importância muito grande pra partida contra o Havaí no próximo final de semana Primeiro, falando de como ficou a tabela de classificação Nós chegamos na segunda colocação com 59 pontos A gente já não alcança mais o Fortaleza que tá com 68, né? Aliás, parabéns ao Fortaleza campeão da Série B E se mantendo na segunda colocação a gente já conseguiu aumentar a distância pra Goiás e Havaí que perderam Eles estão agora com 57 pontos, 2 a menos E abaixo deles tem a Ponte Preta logo atrás Em quinto colocado com 56 O Londrina e Vila Nova tem 55 Então nós estamos aí a 3 pontos à frente do time que tá logo fora do G4, né? E podemos sim garantir o nosso acesso na próxima rodada se a gente vencer o Havaí A tabela completa você encontra lá no aplicativo do CSA É só baixar ele no seu celular e acompanhar tudo Sobre notícias, a classificação, os atletas Tudo sobre o CSA você encontra lá no aplicativo do CSA Acompanha ele nas redes sociais também Arroba aplicativo do CSA E agora falando um pouco do jogo em si A gente manteve a escalação A única mudança que aconteceu foi a volta do Rafinha no lugar do Matheus Matheus quando a gente jogou contra o Fortaleza lá Entrou na lateral esquerda pra fechar mesmo E o Rafinha entrou agora pra ser uma válvula de escape Como eu tinha falado no pré-jogo Falei um pouquinho aqui do que eu esperava O Rafinha entraria e ele realmente entrou E no começo do jogo ele mandou até aquele tiro Que o goleiro espalmou e a bola foi na trava A gente podia ter aberto o placar logo no começo E ia incendiar o trapixão se aquela bola tivesse entrado Depois disso o CSA continuou em cima A gente pressionou, pressionou O Atlético Goianiense até quando estava com a bola Tocava bem, conseguia armar alguns contra-ataques em velocidade E o jogo se desenhou desse jeito Até uns 15 minutos de primeiro tempo O CSA pressionava muito E além de pressionar o CSA tinha a aposta de bola Tinha o domínio da partida Uma coisa que me chamou muito a atenção Foi quando o CSA teve esse domínio Foi a volta de um dos volantes Pra o meio dos dois zagueiros Pra poder criar, pra poder dar o primeiro passo Um dos volantes ficava aqui no meio E os zagueiros abriam aqui Pra fazer a saída de jogo Com os laterais subindo um pouco mais Pra ficar na linha dos outros jogadores de meio de campo O Juan vinha buscar muito a bola aqui no meio E o nosso segundo volante ficava aqui Ao lado do Juan Ao lado da linha dos laterais Geralmente quem ficava aqui era o Dauan E o Yuri descia aqui pra fazer Esse papel do primeiro passe E aí a gente tinha os pontas E o nosso atacante aqui Um pouco isolado lá na frente Não tinha muita proximidade Assim a bola ainda chegava Quando eles voltavam pra buscar o jogo O Didira voltava muito também aqui Pra ajudar na criação Mas isso logo acabou Esse formato de jogo do CSA acabou Porque o Atlético Goianiense Entrou na partida Começou a melhorar E começou a tomar as rédeas do jogo Pra falar a verdade Eles tinham a posse de bola na maioria do tempo Eram mais lúcidos com a bola no pé Conseguiam tocar melhor a bola E a gente começou a buscar mais os contra-ataques A gente quando pegava a bola Acelerava demais o jogo Em várias oportunidades A gente podendo ter mais calma Mais tranquilidade A gente não conseguiu A gente esticava rápido demais o jogo E acabava perdendo a bola Não tinha condições de controlar a partida O time do CSA Talvez até pela falta de um meia de cadência O Daniel Costa E de um segundo volante De armação Porque a gente joga com o Yuri e o Daonk Em opinião os dois são primeiros volantes Não tem uma característica de saída de jogo Então a gente sentiu falta de um segundo volante Outra coisa que aconteceu também Era a inversão do posicionamento Dos pontas e do meia Em vários momentos a gente via A mudança Troca de posição O Hugo Cabral Que começou jogando aqui na ponta esquerda Vinha jogar no meio E o Juan vinha pro lado esquerdo O Didira Muitas vezes também Que começou jogando aqui Na direita Ele vinha pro meio Ou vinha pra ponta esquerda Trocando com o Hugo Cabral Mantinha o Juan aqui Flutuou demais o meio campo do CSA Teve muita mudança ali Pra tentar confundir o sistema defensivo Do Atlético Goianiense Mas acontece que O Juan Quando entrava pra jogar aqui no meio Ele não Acabava não rendendo muito Nenhuma partida ele conseguiu Fazer um bom jogo Como ele fez Quando jogou aqui do lado esquerdo Que é onde tá jogando o Cabral Que vinha jogando bem E coincidentemente Também era onde o Didira Jogava no começo do campeonato Ele jogava aqui Como uma ponta esquerda Então a gente tinha Três jogadores Pra jogar em uma posição só Enfim No primeiro tempo Aconteceu muito isso Uma troca de pressão Em vários momentos O CSA conseguia Pressionar o Atlético Goianiense Encurralar o Atlético Goianiense Em outros momentos Eles faziam isso com a gente Não teve uma equipe Que se sobressaiu No primeiro tempo No segundo tempo Houve a substituição A saída do Juan Pra entrar Por Neto Berola E o CSA com essa alteração Ganhou muita velocidade Neto Berola Pela ponta É muito rápido Ligeiro demais E o CSA conseguia Desse jeito então Como eu tinha falado Esticar demais o jogo Acelerar demais o jogo Só tem um problema O time perdeu a cadência Completamente no meio de campo Não tinha mais nenhum jogador De articulação lá no meio O Juan era o cara Que fazia isso Fazia o papel de 10 A gente não tinha mais ninguém Que fazia esse papel Então o time perdeu O domínio lá do meio de campo Foi aí que a gente começou A dar o jogo Pra o Atlético Goianiense A gente tava sem articulação E buscando muito O contra-ataque E foi assim Que a gente conseguiu assustar A gente teve várias chances Teve uma bola do Walter Que ele recebeu a bola Na entrada da área Bateu ali A bola cruzada E ela acabou saindo Nos últimos lances De um jogo também O Berola Puxou ali Costurou o cara Dançou na frente do cara E bateu Aquela bola Quase entrou E a pessoa se entra Nos acréscimos de jogo E tá bomba da peste Enfim O segundo tempo Foi mais ou menos isso A gente esticando demais o jogo Acelerando demais o jogo Conseguia pegar o Atlético Goianiense Desprevenido Eles tinham a posse de bola Só que não conseguiam Assustar demais o CSA E quando a gente conseguia Retomar a bola Pegava eles um pouco expostos E a gente esticava muito o jogo Principalmente na velocidade Do Neto Berola E do Hugo Cabral O Hugo Cabral Poxa Tem um destaque até pra ele Que o bicho Só tem uma jogada Uma Que ele faz que vai pro fundo Quando o zagueiro fecha o fundo Ele corta pra dentro Ele tem essa jogada De uma especialidade dele Mas comparando com o Robben Por exemplo Todo mundo sabe Que ele vai cortar pra esquerda Ele corta pra esquerda E ninguém tira A mesma coisa do Hugo Cabral Ele só tem essa jogadinha Tem vezes que ele tem o fundo inteiro Pra ir Só que o que ele faz Corta pro meio Então assim Eu acho que nesse jogo Ele não foi A melhor partida dele Pelo CSA Só que ele vem desempenhando Um papel importante Esse de velocidade Esse de puxar Cortar pra dentro E ter o campo pra jogar Mas ele não foi Um dos destaques positivos Da equipe nessa partida Enfim O time do CSA Às vezes batia a cabeça Na marcação Ou com a bola no pé Dava a chance Dava espaço E a gente Perigou até de perder o jogo No último lance O cara bateu a bola por cima Eu me tremi todo Quase que eu tive um AVC Próxima partida vai ser importantíssima Eu vou estar em Parepoeira Mas não tô nem aí Eu vou vir pra Maceió Pra o jogo Claro, óbvio Não vou perder essa partida De jeito nenhum E conto com você também Torcedor Se esse jogo ingresso Estava 40 a conta A alta No próximo vai estar 30 a alta E 20 a baixa Então assim O Rafael Tanana Até abaixou os preços Aí pra agradar Agraciar a torcida Que vem abraçando Esse time aí Esse elenco Esse trabalho Todo E também Pra gente ter Casa cheia, né Fazer uma campanha aí Pra ter o maior público Do ano No estádio Rei Pelé Vamos abarrotar Aquele estádio E porra Dessa vez a vitória Tem que vir, né velho É isso aí galera Durante a semana aí Vamos ficar ligados Nas notícias do Azulão Saudações Azulinas Até o próximo vídeo, hein Valeu galera Até mais